A velocidade começou a fazer parte da sua vida, mesmo quando ainda se podia pensar que Pedro Coceiro era o nome de um cantor. Sim, porque o Pedro decidiu ser muito rápido e gravar sete discos em pouco tempo de vida. Conte-nos lá como é que começou essa sua primeira profissão. De cantor. Eu estava na escola primária, mais ou menos em finais de 1976, 1977. Havia um grupo em Portugal muito conhecido no panorama infantil, que eram os Ninhos Rabinos, e que todas as crianças da minha idade se identificavam bastante, porque eram eles que nos deitavam, nos levavam à cama todos os dias pela televisão. E na altura, na escola primária, fizeram um concurso para a substituição desses Ninhos Rabinos. Eu fui um dos eleitos e depois foi como uma bola de neve, as coisas começaram a correr. Eu na altura tinha, para a criança que era, com sete, oito, nove anos, tinha uma voz bastante boa, também melhorada pelos conhecimentos de música que fui tendo desde os meus sete anos. E as coisas foram relando. E o que é que eu fez desistir desse caminho? Eu julgo que houve dois aspectos fundamentais que me fizeram desistir da minha vida de cantor. O primeiro, porque tornou-se numa profissão. E eu, aos doze anos, não era, com certeza, aquilo que eu queria seguir como profissão, ser cantor. Ao ser uma profissão, tem exigências e, da minha parte, tinha compromissos que eu não poderia aceder. E, para aceder a eles, tinha que preterir algumas coisas da minha vida pessoal, que não queria, na altura. Muito menos quando o meu grande objetivo era ser piloto de competição. Mal comecei com os cards, com os meus doze, treze anos, comecei a ter que dividir. E não houve, na altura, escolha que não tivesse sido a competição. A parte disso, a mudança de voz. Eu tinha, com todas as crianças, uns doze, treze anos, tive alguns problemas na mudança de voz. E fez com que esse interregno, essa pausa, pusesse de parte completa a minha vida artística. Qual é o papel que a música ocupou hoje em dia na sua vida? Eu adoro música. Eu acho que é uma forma muito simpática, quando estou só, de me abstrair de tudo e todo o stress que tenho diário, até devido à minha profissão. Eu gosto muito de tocar piano, gosto de cantar. Não está fora de causa neste momento. Voltar um dia a cantar profissionalmente. Depois, com o dinheiro dos discos e das atuações, comprou o seu primeiro card. Quando é que começou o seu interesse pelos carros? Desde que me lembro, mas desde os meus três anos, talvez, que me recordo de ser um apaixonado pela competição automóvel. E depois as coisas foram rolando, com certeza. Dei por mim, com a possibilidade de comprar um card, com um irmão mais velho que me ajudou, porque não tínhamos ligações pessoais ou familiares ao desporto automóvel. E quando cheguei aos 12 anos, esse sonho, os tais sonhos que eu vou perseguindo desde criança, esse sonho foi tornado realidade e pude entrar na competição. É supersticioso quando corre? Sou, sou até bastante. Eu acredito que todos, neste caso de esportistas, mas de todos os que eu conheço, todos nós temos as nossas superstições. Eu não sou católico, não sou crente. E, por natureza, não tenho algo a que me prenda a não ser pequenas superstições. E dedica-me mais tempo a desfrutar de uma vitória ou a remoer o mau resultado? Isso é uma pergunta interessante. Nunca tinha pensado as coisas dessa maneira. Eu tenho, ao longo da minha vida, como quase todos os desportistas, e salvo muito raras exceções, e assim, é normal na vida, mas quase todos nós temos mais momentos negativos que positivos. É normal que assim seja. Mas, essencialmente, se nós soubermos tirar parte, ou soubermos tirar conhecimento dos momentos negativos, damos mais valor às vitórias. É natural que os momentos negativos fiquem a remoer um pouco mais. Mas, com o conhecimento e com o evoluir da carreira, o senhor também sabe apagá-los e tirar as lições para o futuro. Como a minha atividade, ando sempre de cara tapada, achei que o capacete seria a melhor forma de expressar as minhas emoções. Por isso, desde pequeno, sempre tive a mesma decoração, com algumas variações. E fui, ao longo dos anos, guardando recordações muito especiais com todos os meus capacetes, e muito especialmente de alguns que eu gostava de vos mostrar. O primeiro dos quais, repetindo-me, é mesmo o primeiro capacete. Passei com ele cerca de seis anos no karting, tive excelentes momentos, as primeiras vitórias aconteceram com este capacete, mas também os primeiros acidentes, como se pode ver. Depois, aquele que me possibilitou ser, se calhar, ainda hoje, o que sou um piloto internacional e continuar a ser profissional. Foi quando fui campeão nacional de Fórmula 4, e, em Portugal, consegui o resultado que me permitiu ir para fora de Portugal e continuar a minha carreira em mais altos voos. Tenho outro capacete que tenho um carinho especial, especialmente porque é devido a ele que, se calhar, ainda aqui estou a poder falar convosco. Em 1997, já na Fórmula 3000, tive um acidente muito grave em que um adversário meu literalmente me sobe pelo carro e atravessa-me o capacete dois centímetros mais abaixo e teria sido fatal. E mesmo aqui já foi o capacete que me salvou, por isso tenho um carinho especial por este capacete. Mudou muita coisa depois do primeiro acidente? Sinceramente, não. Mudou, em algumas fases da minha vida, sim, os primeiros grandes momentos negativos, não só os acidentes, mas, principalmente, situações de adversários meus ou de outros com quem eu tinha melhores relações e que, por alguma situação, tiveram acidentes, muitos deles fatais. Isso mudou mais do que os meus próprios acidentes. Que tipo de condutor é que o padrão é no dia-a-dia? Sou um piloto bastante calmo. Um piloto ou um condutor bastante calmo. Tenho a felicidade de poder fazer aquilo que gosto e deixar toda a minha adrenalina nas pistas. Por isso, o carro, no dia-a-dia, serve para mim como um puro elemento de deslocação, mas também, em muitos casos, de prazer. Mas esse prazer não é ser um louco ao volante, longe disso mesmo. Como surgiu o projeto de lançar um livro de banda desenhada? O projeto do livro de banda desenhada foi, talvez, um dos projetos mais fantásticos nos últimos períodos da minha vida. Era algo que eu queria desde criança. Eu sempre fui fã de banda desenhada e quando tive a possibilidade, neste período da minha vida, com um período já tão grande de competição, de poder transmitir, aquele que foi o meu percurso desde criança até aos dias de hoje, não só como as metas que eu vinha a atingir, os tais sonhos que eu sempre vinha a atingir, mas também de uma forma didática, mostrar aos mais novos que aquilo que eu fiz nem sempre foi como uma situação de sucesso e tive grandes derrotas, mas que foram essas derrotas que me foram catapultando para os bons resultados. Deu-me um prazer ainda maior e, com certeza, é sempre engraçado ver uma figura parecida connosco, mas em banda desenhada, principalmente quando somos tão fãs de banda desenhada. O que é a cumplicidade para si? A cumplicidade, acima de tudo, é saber gerir com outros a possibilidade da união e de conseguir fazer algo que sozinho não conseguimos. É embaixador da Unicef desde 1995. Como é que surgiu essa nomeação? Sempre tocou bastante a ação da Unicef a nível internacional. Quando tive a possibilidade, com a minha carreira verdadeiramente profissional, que era a piloto de automóveis, poder partilhar um pouco daquilo que eu tinha, eu ofereci os meus préstimos à Unicef, isso nos finais de 94, de 95. E qual não foi o meu espanto quando fui convidado para ser o primeiro embaixador em Portugal? Com certeza que isso foi uma grande honra para mim, com alguns pontos também que acarretaram, e ainda hoje acarretam, responsabilidades, porque não se pode ter um cargo destes de ânimo leve, mas foi sempre uma situação que eu gostei bastante. Já tinha os princípios de vida para ser, passo a termo, altruísta e quando tive a possibilidade de me ligar a uma organização tão importante como a Unicef, desfilo ainda com mais força. Entre as corridas, os treinos, a Unicef e a família, como é que se gera esse tempo? Eu sou... Eu não ligo muito a signos, não ligo, mas dizem que os carneiros são demasiado obsessivos e organizados, e eu nesse aspecto concordo com o que dizem no signo, eu sou muito organizado, e talvez até a tocar, talvez não, mesmo a tocar o ponto da obsessão, por isso eu sei gerir, eu tento gerir o meu tempo muito bem, e tenho tirado mais valias disso, porque tenho conseguido fazer tudo aquilo que, portanto, o meu dia, apesar das 24 horas, muitas vezes consigo que ele tenha as 25 ou 26.